Teve essa série na época da pandemia, o The Last Dance, que contou a história do Michael Jordan, que foi lançado na pandemia. Passou na Netflix e agora tá passando na ESPN. Todo sábado à noite, na ESPN 4, tá passando os episódios do The Last Dance, que é um espetáculo que lembra justamente o que você falou aí, do período do Jordan. Do Chicago, anos 90. Anos 80 e anos 90. Esse momento é espetacular. É, o Chicago, o Michael Jordan, ele é o Pelé do basquete, né? É isso que eu ia perguntar pra vocês. A marca da roupa até hoje é o cara. Ou o Pelé ou o Michael Jordan no futebol? Ah, eu acho que o Pelé... Não, o Pelé veio primeiro, né? É, porque o Pelé veio primeiro. O Pelé é o do século, porra. É o melhor da história. Todos os esportes. E aí tem o ufanismo também, porra. Mexi com o ufanismo dele. O ufanismo que você adora tanto. Ele ficou incomodado. Não, ele ficou incomodado. Não, foi fato. Isso é fato. Não, sim, ganhou um prêmio. Mas ele é o melhor da história do basquete. Sim, sim. Sim. O Romulo não concorda muito, não. Vou putucar ele aqui agora. É, não, por isso que eu perguntei, não. Eu sou o Lebron Zete. Eu sou o Lebron Zete. É, então. Não, eu já acho o Lebron o segundo maior da história. O Lebron o segundo maior da história. E números? Como é que tá isso aí? Em que número de pontos, por exemplo? É, é. O Lebron tá na reta final da carreira dele. O Lebron tem dois grandes objetivos na carreira dele. O primeiro é se tornar o maior pontuador da história da NBA. E já é o segundo. O primeiro é o Carinha do Jabá. Carinha do Jabá. Anos 70, anos 80, dos Lakers, especialmente. Jogar o Bucks também. Jogar o Bucks também. Isso, agora. A gente tem que ir em Bucks 70 e 80, tamo junto. É, tamo junto. Essa época eu acompanhava. Então, o Lebron, o problema do Lebron é que ele, pra general manager, pra trabalhar com os dirigentes e acertar qual elenco que o time vai ter, ele é uma piada. É. Infelizmente. Ah, ele é paquetão. Ele se mete. Ele se mete. Péssimo. Não escolhe muito mal. O último elenco dele, dos Lakers, que nem foi pra playoff, era um time velho. Era um time com muita fragilidade de ataque. Ele que escolhe os caras. Ah, ele tem influência, certamente. Isso tem que entender. Muita. Ele escolhe. Muita influência. Não, certamente o Lebron, pelo que ele é, pelo status que ele tem. Ele dá opinião. Certamente. É uma coisa da carreira dele. A questão é a seguinte. Tem o GM. O GM tem o Lebron James no time dele. O GM, pra mim, é marca de carro. É, o general manager. Ah, tá. É o cartola, amor. É o cartola, amor. Não, não é. Não, não é o Mecham aqui, não é o Milton, não. Não, tá bom. Sadia. Ah, esse é bom, hein? Mac and cheese cheddar. Sadia. Então tem o GM. Tem o cara. Tem o cartola lá que manda. E aí você tem o Lebron James. Salamitos. Bom pra caralho. Burritos. Burrito é bom, hein? O burrito é bom, hein? Olha o salamito. O que eu tô comendo disso. Desculpa de gordo, né? Mas o que eu tô comendo disso no último mês, pela propaganda da Sadia Maravilhosa. Sadia. Pra quem tem fome, de NBA. Desculpa, eu tô aproveitando, né? O bônus, é o bônus, hein? Jornalista tem que lavar a alma. A vida inteira contaram essa mentira pra você. Porque contaram, né? O que é qual? Jornalismo não faz merchandising. Aí entra o break e tá... Jornalista tem que fazer merchandising sim? Então, eu acho que desde que não interfira no que você tá falando no ar. Você não pode, eu como narrador, o João Anônio comentar, o comentário dele, ou a minha narração, o meu destaque, tem uma influência do meu patrocinador. Aí é absurdo. Mas, você usar o que você constrói. Só não foi melhor do que o Nuggets. É, então, prazer. Não, não, não. Vou dar uma enzinha, então. Nuggets. Eu tô no automático aqui. Eu virei o bichão mesmo aqui. Deve cortar isso aqui. Eu adoro os Nuggets. Só pra ter todo o jogo, né? É. Os Nuggets. Nuggets. É o time, o Denver Nuggets. Que não é por causa do frango que chama Denver Nuggets, não. É por causa do ouro. É a região de mineração, né? No Colorado. Isso. Viu, então? Mas, voltando. O que a gente tava falando aí? Eu até perdi. Eu perdi. Carinha do chão. Lebron, Lebron. Lebron. Só pra concluir o Merchan, você vai falar do Lebron. General Motors, o GM. Não, General Motors. Só pra lembrar. Mais uma dendinha, a gente volta pro Lebron. Tá, tá, tranquilo. Do Merchan, por exemplo, o que não pode, por exemplo, é, por exemplo, a bola Spalding, é Spalding a bola. Que agora é o Wilson. Dessa temporada passou a ser o Wilson. Passou a ser o Wilson. Depois de décadas de Spalding. Aí imagina você ter um Merchan de Spalding e fala, pô, essa bola é pior. Não, isso aí que não dá. Aí não, mas aí é ética, né? Pessoal. Mas você, ó, você construir a sua carreira, criar uma credibilidade, uma imagem, é mais do que justo que você capitalize com isso. Claro. De forma honesta. Eu tô amando ver o Galvão Bueno fazendo propaganda, eu acho que tem que merece. Demorou pra ser liberado pra isso. Mas merece, pô. Séculos. Mas aí era a TV que proibia. A TV que pedia pro jornalismo. Eu acho que as marcas precisam de vocês, da gente, precisa pra se popularizar. Claro. Né? Porque adianta, é, o jornalista não pode fazer Merchan, aí vai no break, tá tudo lá e o cara não ganha. E a empresa ganha e o jornalista que faz o bagulho acontecer. É, não, é, exatamente. É uma injustiça total. Eu acho uma injustiça. Não, não. Uma iniciativa ótima. Você vê a Globo hoje fazendo Merchan, eu acho que é o caminho, entendeu? Porque o profissional que tá ali no microfone, ele tem que ser reconhecido. E tem outra coisa também. É porque jornalista, em geral, é uma profissão difícil, com mercado difícil, você conquistar um salário sólido é difícil. Então, falar que, ah, não pode. E aí, você sabe da vida da pessoa? Claro. Do dia a dia da família? Os problemas. O que ele vem pagado, os problemas, que é isso. E o teu talento. Voltando a Lebrão. Tá bom. Papai Lebrão. Viva o Merchan, hein? Viva o Merchan. Ah, Merchan. Daqui a pouco, ó, digio pra você. O banco descomplicado. Daqui a pouco, ele fala pra você. Um banquinho maravilhoso. Voltando pro GM. Sadia. Então, o cartolão lá, ele não quer ficar mal com o Lebrão. Porque ele não quer desagradar o cara, pro cara não sair do time dele, eventualmente, pedir uma troca. Sim, a grande estrela, é. É aquela coisa natural. O cara é grandão, é gigante, não importa o esporte. Exato. Ele começa a partir de um momento, aí tem feri mesmo. Sim. Qualquer jogador de futebol, o cara, não, eu quero esse aqui do meu lado. Eu quero montar esse elenco aqui, essa posição, esse setor. O Lebrão é assim. Mas ele montou. Mas tem que ter um bom senso. E aí é que é importante que o diretor, que o Cartola, ele fala, beleza, esse aqui serve. Esse aqui não. E chega e fala pro cara, esse aqui não serve por quê? Porque ele tá velho. Porque ele já tá com 37, vou trazer outro com 35, vou trazer o outro. O time dos Lakers tava muito velho. Tava. Dessa última temporada, nem chegou em playoff bola. Caralho. Não chegou nem em playoff. E olha que é oito vagas por conferência. Ainda tem o tal da repescagem que eu play em. Pô, tava ruim. Tava ruim, não, hein? Não chegou nem nisso. Foi um fiasco. Tava muito ruim. E os Lakers é uma tradição gigantesca da Liga. É junto com o Boston, o que tem mais campeonato, 17 cada. É o Lakers e o Boston. Cada um com 17. Não chegou nem em playoff, foi uma vergonha. O Lebrão, quando saiu do Cleveland, ele levou um timaço pra lá, ele levou o Azaya Thomas. Mas o Azaya Thomas já tava, depois que ele jogou, mas já não tava bem, não. É, acho que ele perdeu a irmã dele, deu uma zoada nele. O Azaya Thomas, um baixinho, do Boston, a irmã dele morreu um acidente de carro durante playoff de 2017. Então, ele tava jogando muito. A irmã dele morreu, perdeu o encanto. E também, ele sofreu muita contusão, ele não teve sequência. É um problema de quadril, ele tem. Mas tava jogando demais, né? Porque o grande Azaya Thomas é outro, dos anos 80, que jogava no Detroit Pistols. É esse que eu lembro. É outro, é um ônimo. É um xaraço. É um pequenininho. Sim. Mas eu lembro que o Lebrão levou um timaço pro Lakers. No primeiro momento. Não era um dream team? No primeiro ano, não. Depois que chegou o Anthony Davis. Depois que chegou o Anthony Davis. No segundo ano. Não, ele montou um time bom, rapaz. Não, tinha muito baderneiro. Tinha muito arruaceiro. Eram uns caras loucos. Parecia a fazenda. Sério? Era ele com diário de show. Parecia que alguém ia cuspir alguém. Que maravilhoso. Parecia a fazenda do time. Mas é mesmo. Eram uns caras velhos. Eram uns caras fanfarrão. J.R. Como é que era o nome daquele maluco? J.R. Smith. J.R. Smith. J.R. Smith. O primeiro jogo que eu narrei em loco de NBA foram os finais de 2018. Golden State e Cleveland. Foi um jogo que foi pra prorrogação e o Golden State ganhou. Depois varreu. Ganhou pro 4 a 0 a série. Mas nesse jogo, a Cleveland tava no ataque e o George Hill, que é um jogador de Cleveland, foi pro lance livre. E errou. O Jerry Smith, que a gente tá citando, pegou o rebote e ficou segurando a bola. Achando que o Cleveland tava ganhando por um ponto. Tava empatado o jogo. O LeBron ficou louco, velho. Tem umas fotos, um meme. O LeBron assim. E o Jerry Smith é um loucaço. É vida louca. É vida louca. O cara erra o placar no final de um jogo, um de finais. Só pra ter uma ideia. Nossa. Mas o LeBron ama tanto ele, que depois quando teve a bolha da Disney no final de 2020, na pandemia, a NBA fez na Disney. O LeBron chamou o Jerry Smith e tem um anel de campeão com os Lakers. E entrou pouquíssimo em quadra. Então tem um amor, apesar dessa loucura. Então... Tchau. 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 Tchau.